Leão Guerreiro 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 Para se aporte no coração Eu sou brasileiro Que vinda com graça, que vinda que passa Qualquer marcação Que tem um dom abençoado Traz a magia no girado Herança da miscigenação A luta em reliar A criança brasileira A bola vai rolar Vai levantar a poeira No grito de gol Vou extravasar A minha emoção De vermelho e branco Eu quero vibrar É campeão No grito de gol Vou extravasar A minha emoção De vermelho e branco Eu quero vibrar É campeão Eu agradeço Agradeço ao pioneiro Quem é? Charles Miller é genial Que trouxe para o povo O companheiro O nosso casal Que vinda em paixão nacional O Brasil O Brasil O Brasil Reconceito Reconceito Nos convivate os direitos Com carra e determinação Surgia um rei Tenho orgulho de ser brasileiro É bola de pé em pé O povo grita rolê Foi meu leão guerreiro Na ginga da nossa Eu quero essa taça Eu tenho orgulho de ser brasileiro É bola de pé em pé O povo grita rolê É bola música É meu leão guerreiro O som O som vai começar Opa, a nova renossa Que emoção Itaquera abre a festa Bate forte o coração Eu sou brasileiro Que pinta com graça Que brinda que passa Qualquer marcação E tenho um dom abençoado Faz a magia no gingado Herança da miscigenação